Oi gente, mais um vídeo infantil de festa. Eu vou deixar o link de algumas festinhas aqui embaixo para vocês. Sempre que eu faço uma festa, eu sempre faço festas assim, onde eu faço a decoração, onde eu faço várias coisas e sempre estou fazendo vídeo para mostrar para vocês. Essa festa foi diferente, na verdade a minha mãe me deu essa ideia, era a festa de 9 anos do meu filho, foi agora a semana que passou, ele fez 9 e somando isso com o fato de eu já estar com 6 meses de gravidez, de eu estar meio cansada e tal, eu estava conversando com a minha mãe e a gente achou, e ela me veio com uma ideia muito bacana de fazer uma coisa diferente, não fazer, porque eu sempre faço em casa e eu faço toda a decoração, como está aqui nos vídeos, eu vou botar aqui para vocês, eu faço sempre todas as decorações e mostro para vocês como eu fiz passo a passo, coisa e tal. Porém, o que acontece? Como é uma festa de uma criança já de 9 anos, a minha mãe falou, ele já está grandinho, eles já estão grandinho, o meu mais velho já vai fazer uma festa de 11 agora. Então assim, já é uma festa diferente, onde não precisa ser tão em casa, ela falou, você pode, agora que você está com as duas menores, vai ser a que vai nascer mais a Elisa menorzinha, você pode reservar a casa para fazer as festinhas delas, que são mais criancinhas, e as deles fazerem diferente, porque eles já estão já num negócio mais social com os amigos, mais, né, diferentes e podem fazer uma festa diferente. A gente teve essa ideia, eu depois compartilhei com ele, ele achou o máximo, que foi fazer uma festa de pizza. Ele adorou, porque ele adora pizza, então ele adorou a possibilidade de fazer tipo uma pizza party. E aqui perto de casa tem uma pizzaria que a gente sempre vai, que a gente conhece todo mundo, que é muito gostosa, e a gente conhece o gerente e tudo, e a gente conversou com ele sobre a possibilidade de reservar um espaço nessa pizzaria. Essa pizzaria tem três ambientes, a gente conversou com ele para reservar um dos ambientes, para mais ou menos 30 pessoas, mas assim, é 30 pessoas já com as crianças também, assim, não é muita gente, as festas nossas não tem muita gente, geralmente é mais amigos mesmo deles, adultos, assim, não são muitos, né, que são uns dois, três casais de amigos, mais a minha família, que também vem pouca gente, e mais a família do meu marido, que vem menos ainda. Então, assim, é mais realmente amigos das crianças, né, então, no geral, foi mais ou menos umas 30 pessoas contando com as crianças, e a gente resolveu, e daí a gente conversou com o gerente dessa pizzaria, ele falou, olha, a gente pode fazer e tal, é uma pizzaria que entrega, e também tem para comer lá, né, daí ele falou, olha, a gente pode fazer, eles falaram todas as possibilidades que eles tinham, eu anotei, eles me ofereceram daí a data de segunda a quinta, ele falou, eu vou te oferecer de segunda a quinta, porque sexta, sábado e domingo é quando a gente tem mais clientes, e a gente não vai poder oferecer um atendimento, né, mais, assim, diferenciado para o evento de vocês. Então, assim, seria bacana se você escolhesse uma festa, a data de segunda a quinta, que daí eu posso fazer, aí o gerente falou que podia fazer, inclusive, um buffet de pizza, a gente pode oferecer um buffet de pizza, a gente pode oferecer até refrigerantes, que eu comentei com ele sobre refrigerantes, até refrigerantes litro, né, porque geralmente eles não fazem refrigerante litro para dentro da pizzaria, né, geralmente, assim, refrigerante litro é para você, quando vai fazer, para entrega só de pizza, né, quando vai pegar uma pizza lá para comer em casa, aí eles vendem refrigerante litro, mas já lá dentro eles vendem só refrigerante unidade, porém, ele falou para mim que tinha possibilidade de fazer refrigerante grande litro, porém, teria que ser essa data, assim, de segunda a quinta, porque daí ele poderia, né, manejar. Então, assim, várias coisas eles puderam fazer diferentes, descontos também. Com barulho da... Aqui no meu bairro ainda tem essa coisa de marketing, sabe marketing com esses carros, assim, de som? Ai, eu acho terrível. Mas, enfim. Então, assim, eles puderam fazer várias coisas diferenciadas para a gente, por a gente escolher uma data entre segunda a quinta. A gente escolheu quinta, eu escolhi uma quinta-feira. Então, assim, fechei com ele para buffet de pizza, R$29,90 saiu por pessoa. Igual ele fez alguns descontos, porque ele viu que tinha muita criança, então, a gente acabou não pagando totalmente os R$29,90 pelas crianças, porque eram crianças de torno de entre 8 a 11 anos no máximo, então ele fez um desconto por ser criança, que não come tanto, né. Então, assim, várias coisas bacanas pôde ser feito, e por ser uma coisa diferente. Saiu o mesmo valor, gente, saiu o mesmo valor que... Depois eu vou falar para vocês os valores que deu. Saiu exatamente o mesmo valor de todas as festas que eu faço. Eu sempre falo para vocês que as minhas festas sempre giram em torno de R$900 a R$1.100. Tudo, desde o primeiro papel de decoração até terminar a festa. Eu anoto tudo, eu tenho controle de gastos, eu já mostrei esse controle de gastos para vocês em outras ocasiões, ó. E aqui eu anoto absolutamente tudo. Eu vou na papelaria, compro papel crepom para decorar alguma coisa que custou R$0,20, eu boto aqui no meu controle de gastos. Então, assim, para eu saber realmente quanto foi a festa no fim de tudo. Então, assim, eu vou falar o valor de tudo para vocês. Eu pude fazer algumas decorações nesse espaço que ele reservou para a gente. Eu perguntei para ele, posso fazer umas decoraçõezinhas, tal, para diferenciar o espaço, tal, né, para fazer de frente dele. Ótimo, melhor ainda, se for de segunda a quinta. Ele sempre falava, de segunda a quinta eu abro várias coisas para vocês. Inclusive, se vocês quiserem decorar e tal, até porque a gente não recebe muito cliente nesses dias, ele é dia 6 de segunda a quinta. Então, dá para fazer várias exceções. Então, isso foi bacana, a gente teve que escolher uma data de quinta-feira, porém, foi bacana porque a gente pôde fazer várias coisas. Eu vou mostrar para vocês as decorações. Eu fiz bem pouca decoração. Na verdade, era esse meu intuito, não ter tanto trabalho e acabar gastando a mesma coisa que eu gastaria em casa. Isso é uma coisa diferente também, né, para ele, uma coisa completamente diferente do que eles já fizeram, uma coisa fora, né, do âmbito de casa, já é um social completamente diferente. Ele amou, né, esse novo, né. E agora eu pretendo fazer isso com as crianças maiores, né, com os meus dois maiores, que é o Thomas e o Nicolas. O Thomas fez 9 anos agora, o Nicolas vai fazer 11 e fim do ano. E eu sempre pretendo fazer coisas diferentes. Eu quero que vocês fiquem ligadinhos aí. Sempre vai ter a festa do Nicolas agora, vai ser fim do ano. Depois que o neném nascer, vai ser... Então, provavelmente, justamente para eu estar com o neném recém-nascido também em casa, a gente vai bolar alguma outra coisa, assim, diferente, fora de casa, realmente para, né, para que eles curtam, né, com os amigos e para que a gente também depois, acaba que a gente também ganhando, porque a gente não tem tanto trabalho, igual a gente tem numa festa comum aqui em casa, que é depois da festa lavar, ainda tem toda aquela limpeza da casa inteira, porque geralmente a gente faz no sábado a festa para que domingo a gente passe arrumando a casa. Então, assim, é... e realmente é uma delícia fazer, gente, mas é um pouco cansativo e é gostoso fazer coisas diferentes, né. Então, eu vou mostrar para vocês as decorações que eu fiz para a Pizza Party, do Thomas. Vou mostrar de um em um. Então, eu pude decorar essa área que a gente reservou, eu pude decorar. As cores que eu escolhi para a Pizza Party foram as cores italianas, né, da bandeira italiana, verde, vermelho e branco. Então, assim, eu botei bastante balão verde, vermelho e branco. Bastante, era um... ó, era assim, eu fiz assim, esses bolinhos com dois de cada, dois balão verde, dois balão vermelho e dois balão branco. E eu pude colocar... no final do vídeo eu vou botar algumas fotinhos. Então, eu pude colocar em toda aquela área que a gente reservou esses balões. Esse aqui já está murcho, gente, porque já é sábado, na verdade. A festa foi quinta-feira, então algumas coisas já estão murchas. Mas eu estou mostrando assim mesmo para vocês e daí eu, no final do vídeo, eu ponho as fotos. Então, esses foram os balões. Foram vários desses. Eu fiz uma pizzinha. Isso aqui eu fiz tudo de papel, gente. Tudo de papel. Eu fui na Casa China e comprei os papéis das cores e fiz. Em cada maço desse, eu botei uma cordinha e eu coloquei uma pizza de papel que eu fiz, ó. Oi, deixa eu mostrar para vocês. Na verdade, é a mesma da bandeirinha. Eu vou mostrar a bandeirinha para vocês melhor. Então, é a mesma da bandeirinha. Então, eu coloquei uma pizza assim, ó. Uma fatia de pizza em cada massinho de balão que eu coloquei na parede do lugar, né, gente. Então, ficou assim os massinhos colados nas paredes. Fiz pompom das mesmas cores. Aqui, eu acabei tirando só o branco, para vocês verem, e o vermelho, mas teve o verde também. Então, teve pompons branco, vermelho e verde, que eu também decorei, né, em cima, a parede e tal. Além dos balões. Tá? Fiz bandeirinha. Porque, né, vocês sabem que em todas as festas eu faço bandeirinha. Fiz bandeirinha. Essas bandeirinhas deram um pouquinho mais de trabalho, porque eram bandeirinhas mais... Porém, eu não fiz uma quantidade muito grande de bandeirinha. Eu fiz só uma corda, assim, de bandeirinha. Eu não fiz muito. Fiz só, realmente, para diferenciar um pouquinho ali. E essas são as bandeirinhas. Essas bandeirinhas, elas foram as mesmas, então, que eu fiz a fatia de pizza ali, pendurada nos balões, tá, gente? Que essas bandeirinhas aqui, ó. Bandeirinha de pizza. Ó, isso aqui é papel, gente. É aquele papel que você embala... Que você... Sabe de saco de pão? Papel de saco de pão. É isso aqui, ó. Então, eu colei esse papel de saco de pão. Dá uma olhada. Né? Aqui eu colei a cordinha para pendurar na parede. Colei com durex. Esse outro papel também é um papel comum da Casa China. Que eu... Né? Não é brilhoso. Ele é fosco. Ó, ele é um papel que tampouco é muito mole. Não é um papel normal de bandeirinha, né? Que papel de bandeirinha a gente faz com papel seda. Mas esse aqui, ele é mais durinho. Não é papel seda. É aquele papel comum. Eu agora não vou saber o nome, gente, do papel. Mas... Mas, enfim. É o mesmo papel. É fácil de achar. É um papel comum. Veja os preços, tal. Sinta e vai fazendo, assim. É... Tampouco eu sou, assim... Muito fiel a... A nomes de papel e coisa assim. É um papel que você vê que dá para colar uma cordinha. Dá para fazer uma fatia de pizza e colar uma cordinha atrás. Bem, é esse mesmo. Aí, é... No mesmo papel, eu comprei papel vermelho para fazer os tomates, né? E daí, com o mesmo papel, eu colei... Eu comprei verde para fazer os oréganos aqui, né? Da pizza. Então, ficou assim. Fiz várias. Mas, de novo. Eu, geralmente, faço mais. Mas eu fiz... Não fiz tanto. Fiz, realmente, só para dar uma decoraçãozinha. Então, essa foi a bandeirinha de pizza. Esse aqui eu também colei. Aí, eu levei lá, né? Junto. Eu tenho uma sacolinha que eu levo junto com as decorações. Tenho uma sacolinha que eu ponho... É... Taxinha. Que eu ponho... É... Durex. Que eu ponho aquele outro grampeador. É... Cola. É... Tesoura. É... Caneta. Então, essa minha sacolinha ali, eu levo. Sempre que eu vou para decorar algum lugar, eu levo a minha sacolinha. Então, eu fui com a minha sacolinha. Aí, lá, eu colei, né? Com durex na parede. E atravessei aquela parte que eu tinha reservado com essas bandeirinhas. Ficou bem bacana. Do mesmo jeito, eu fiz... A... O nome do Thomas. Só que eu fiz daí maior. Né? Umas pizzas maiores. E essa aqui eu colei... Eu fiz com a cordinha de... Aquela cordinha de... Fio de pesca. Sabe? Para não aparecer tanta cordinha. Ó. Tanto que não aparece. Tá vendo? É fio de pesca. E esse aqui eu fiz maior. Fiz Thomas. Ó lá. Tá vendo? Então, eu fiz uma fationa de pizza. E em cada uma eu pus uma letra. Aí, eu juntei e colei nessa cordinha. Ficou Thomas. Aí, eu coloquei bem atrás da mesa principal. Onde ele sentou com os amiguinhos dele. Né? E colei na mesa essa fatia de pizza. Na mesa não. Colei na parede, né? Atrás, assim. É... Outra coisa que eu fiz... Foi comprar uns canudos. Porque... É... A gente não comprou nada descartável, né? Não teve copo descartável nem nada. É tudo da pizzaria mesmo. Eu comprei uns canudinhos. E eu fiz uns bigodinhos, ó. Esses bigodinhos ficaram bacana. Esse bigodinho eu fiz com cartolina preta. Comum. Cartolina comum. Ó. E eu comprei o canudo comum também. De modo que ele... Ele... Ele vira pra criança tomar. E fica bem certinho o bigodinho, ó. Quando você toma... O bigodinho fica bem ali em cima, né? E isso foi bacana. Então, eu colei bem ali aonde vira. Pra que o bigodinho ficasse bem... Né? Na frente da boca. Então, esse foi bacana, essa ideia. É... O molde. Eu peguei do Google. É só você colocar lá... É... Molde de bigode italiano. Aí tem lá. E daí eu imprimi na folha. E... E colei... Cortei o molde, né? De acordo ali com a cartolina preta. E cortei de um em um. Fui cortando. Eu fiz só vinte. Porque eu sabia que ia ser só a criança que ia usar esses canudos, né? Então, eu coloquei só vinte. E... Enfim. É só realmente... Não precisa ser quantidades grandes. Igual esses bigodes eu já vi pra vender, gente. Em casa de festas. Só que como eu tava meio sem tempo de... De casa em casa. De olhar. E eu não sabia onde que eu tinha visto. E eu acabei fazendo mesmo. Pra mim foi mais fácil. Então, eu fiz vinte desses canudinhos com bigodinhos, ó. Tá? Aí botei também na... Botei num copo. Na... Na mesa principal. Onde ia ficar ele e os amiguinhos dele pra comer. Então, eu botei lá pra cada um pegasse o seu canudo e tomasse o seu refri. Com o bigodinho. Aí aqui tá as velas. Velas comuns. Ah, eu comprei um bolinho, gente. Um monte de gente falou. Ah, não precisa. Até o próprio Thomas falou. Ah, mãe. Depois você pede uma pizza doce e a gente põe uma vela em cima da pizza doce. Daí eu falei. Não. Vamos comprar um bolinho, pelo menos. Tem um lugar que a gente gosta de comer um bolinho. É... Um... Um lugar aqui perto de casa que a gente compra um bolinho muito gostoso. E eu falei. Ah, pelo menos um bolinho pequeno. Até... E teria que ser pequeno também. Porque o pessoal já ia comer pizza doidado. Então, não precisava ser um bolo muito grande. E realmente foi. E eu comprei um bolinho e tal. Aí antes de todo mundo ir embora. Quando já tava todo mundo já indo. Eu falei. Não, esperem. Vamos cantar pelo menos o parabéns. E daí eu pus o bolinho. Compradinho. Não fiz o bolo também. Assim. Até pensei em fazer um bolo assim. Com, não sei. Com um papel... Com um papel... Aqueles papel comestível, né. Com uma foto de uma pizza. Ia ser bacana. Mas como a gente não teve muito tempo e tal. E ficamos naquela. Será que vamos ter bolo? Será que não vai ter bolo? Acabou que... Compramos um bolinho simples mesmo. Com a velhinha de 9 anos. E tudo... Né. Todas as velhinhas que a gente compra sempre. Mas enfim. É uma ideia. Pra quem quer fazer... Né. Esse é um aniversário assim. Gente. A gente não precisou pagar nada a mais pra pizzaria. A gente reservou o espaço. A única coisa que a gente teve que fazer. É realmente escolher uma data de segunda a quinta. Né. Mas assim. Pizzarias de bairro, gente. Sabe. Você não precisa pagar aquele absurdo. Pra um espaço de eventos e festas. Que só o espaço. Só pra você estar lá dentro já é 3.500 reais. Sabe. Não. Vocês sabem que aqui nos vídeos de festa que eu faço. Eu sou contra isso. Eu acho que a gente tem que buscar maneiras novas. De nos divertir. De divertir nossos filhos. De fazer com que seja um momento super especial. Só que com o pé no chão. Né gente. Não é questão de ter ou não ter. É questão de acabar um pouco com essa indústria. Né. De super. Né. Mega. Enfim. É. Mas enfim. Eu já tô falando sobre política de festas infantis. Mas vamos lá. Então assim. Não tive que pagar nada extra. Pelo espaço reservado. Simplesmente você reserva. A pizzaria já vai por ser um dia que não é um dia normal que eles recebem muita gente. Né. Que ele falou. Dia de segunda a quinta a gente não recebe muita gente. Né. Não tem muitos clientes. Então só o fato de você escolher um dia que eles não recebem gente. Levar 30 pessoas lá pra comer. Assim. Já pra pizzaria um ganho. Então não tem tipo um valor extra por causa daquilo. Entende. Então se você conversar com o gerente. Conversar. E escolher um dia que realmente eles não receberiam normalmente 30 pessoas. Assim. Né. Num período aí de duas horas. É. Eles na verdade vão ficar muito contentes de estar recebendo. É. Tudo isso de gente que você vai levar pra um evento. Sabe. E. E. Num dia onde normalmente eles não fechariam caixa. É. Com essa quantidade de gente. De cliente. Entendeu gente. Então realmente é buscar outras alternativas. Outra coisa que eu pude fazer. Como era um espaço separado. Que eles tem três ambientes meio separadinhos ali. É. Eu pude inclusive. Colocar essa. Essa luz que eu comprei gente. Olha que coisa bacana. Eu comprei essa luz. Isso aqui tem no mercado livre. Se chama luz colorida de LED giratória. Eles tem de dois tipos. É. Tem. 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 Essas são mais baratas. As mais baratas são as que vem só assim. Que só dá a possibilidade de você colocar na. No globo. Né. No negócio da luz aqui. Né. E deu. Né. Então ela é assim. Geralmente ela é super baratinha quando é assim. Tipo é R$19,90. Né. Ela tem umas R$16,90. Porém. Eu queria com adaptador. Pra poder dar. Né. Porque as vezes a gente não quer. Né. Sei lá. As vezes nem é de. De coisinha assim a luz. A luz da pizzaria que eu fiz. Nem era assim. Era. Era enfiada no teto. Sabe. Não tinha como tirar. E eu não ia tirar. Né. Mesmo se tivesse como. Eu não ia tirar a luz do lugar. Né gente. Então assim. Eu escolhi um negócio que eu pudesse colocar na tomada. Que ele tivesse um adaptador. Essas com adaptadores. São um pouco mais caras. Pelo menos. Eu vi no Mercado Livre pra comprar. Essa aqui eu peguei R$49,90. Achei carinho. É. Mas enfim. Vem com adaptador pra tomada. Né. Você pode. Enfim. Botar. Né. Do jeito que você quiser. E eu achei super ultra bacana. Gente. Ó. Então assim. Aí você liga. E ele aqui. Tem várias luzes coloridas. E ele vai girando. E é muito bacana. Assim. Se você souber como usar. É bacana. Pode ser brega também. Mas assim. É. Pro ambiente. Pra pizza party. Ficou muito legal. Ficou uma coisa bem diferenciada. Até o ambiente daí. Né. Acabou se separando mais ainda. Dos outros ambientes da pizzaria. Ficou uma coisa mais reservada ainda. Por ter uma luz. Né. Diferente. Então eu super recomendo. E eu gostei de ter comprado. Porque agora eu guardo pra outras festas também. Outras ocasiões. Né. Então eu achei muito interessante. Mas é fácil de achar no mercado livre. Tá gente. E por último. Ai. Esse vídeo tá ficando enorme. Por último. A lembrancinha. Eu fiz questão de fazer também uma lembrancinha. Né. Pra todos que iam na festinha. Essa lembrancinha eu fiz assim. Eu fiz com. É. Um. Uma sacolinha comum. Né. De cor. Dessa cor aqui. Né. Tipo rústico. Né. Bem cara de pizza mesmo. Ai eu fiz uma. Um. Com uma cordinha. Um papelzinho. Isso aqui eu imprimi gente. Na. Com a folha. Quer ver a folha que eu usei? Deixa eu até mostrar pra vocês. Eu usei essa folha aqui. Ó. Canson. Vem folhas. Assim. É A4. Só que elas são mais grossas. Olha. É A4. Normal. Você imprime normalmente. Na. Na tua impressora. Como se fosse uma impressão comum. Só que você põe esse. Que ele é mais duro. Então eu usei isso aqui. Aí com essas folhas. Eu fiz. Esses cartãozinhos de obrigado. Né. Pizza Party. Do Thomas. Obrigado por ter vindo. Ó lá. Ficou assim. E daí dentro. Eu fiz. Um potinho. Com doce. Aí o que que eu usei? Também. É. Folha A4. Você acha nas papelarias isso. Gente. Essas folhas aqui ó. Elas são folhas. Adesivas. Exatamente. Folha adesiva. Uma amiga minha falou pra mim isso. Eu nem sabia que existia folha A4 adesiva. E tem. E eu pude imprimir. Nas folhas adesivas. Ela custa. Eu comprei por. Três. Não. Um e trinta. Cada folha. Não é muito. Pra mim não é muito. Eu comprei só dez. Porque eu não ia fazer muitas. Muitas sacolinhas de lembrança. Então eu comprei dez. Igual sobrou um monte. E eu fui imprimir normalmente na minha impressora em casa. E daí cortei um por um. Então eu imprimi esse. Esse redondinho ó. Thomas. Nine birthday né. Que é o nono aniversário. Uma pizza. Isso aqui eu achei tudo na internet. Esse negocinho aqui também eu achei na internet. Eu pus lá. No Google lá. Busca. Pus pizza party invitation. Eu geralmente faço as buscas em inglês. Porque vem mais coisas. Quando eu faço busca em inglês. Vem mais opções. Então é isso aqui. Daí eu salvei a foto. E fui fazendo no paintbrush. Cortando. Colando. E fui fazendo. Então eu fiz sozinha esse aqui. No computador mesmo. No paintbrush. O Paulo vive zoando de mim. Que eu faço as coisas no paintbrush. Mas meu. O paintbrush pra mim é o mais fácil que eu tenho de usar. Eu já apago. Colo. O que eu não consigo deletar. Eu colo em branco. Assim. Tipo. Enfim. Faço uns. Né. Mas dá certo. Então esse aqui eu também achei. No. No Google. Também buscando a mesma coisa. Pizza party invitation. Coisas assim. Pizza party. Birthday party. Sabe. Eu ponho em inglês. É. Não achei muita coisa de pizza party no Pinterest. Achei bem pouca coisa. Mas enfim. É aí uma busca pra. Né. Que tem sempre coisas que daí você pode salvar. E modificar no paintbrush. Então eu fiz esses aqui com docinhos. Pus dentro da sacolinha. E fiz. É. Comprei. É. Esse aqui de ketchup. Né. Que são esses. Como é que chama gente? Esses potes de ketchup. Tá vendo? É um pote de ketchup. Esse aqui eu comprei na casa da embalagens. E eu enchi de pirulito. E daí com a. Essa folha adesiva. Eu fiz. Usei a mesma. A mesma imagem. E pus. Thomas Logan. Né. Knife Birdie. Obrigada. Ó. E daí eu fiz aqui. É um potinho de ketchup. Colei. Né. Imprimi na. Na folha adesiva. Colei aqui. E pus esse potinho de ketchup aqui junto. Então ficou. Na bolsinha ficou. O potinho de ketchup. E essa. E esse potinho que eu mostrei pra vocês. E a bolsinha sim. E obrigado. Então foi essa. Foi essa a. Uf. Foi essa. A sacolinha de. De obrigado. Né. Enfim. Sacolinha surpresa que fala. É. Tudo gente. Tudo, tudo, tudo da festa. Deu mil e trinta e seis. Isso já somou na pizzaria. Na pizzaria eu gastei. É. Setecentos e pouco. Né. Um pouco menos de oitocentos reais. Aí eu fui colocando. Óbvio. Ai gente. Pera. Uma coisa muito importante. Balões. Eu quis comprar um balão super diferente. Gente. O site é Fly Balões. Eu vou deixar o site aqui. Tem balão de todos os tipos que você imaginar. E eu achei balão de pizza. Dá uma olhada. Eu comprei. Quatro balões vermelhos pequenos. Normais. Tá vendo? Redondos. Comprei quatro. E comprei um balão de pizza. Dá uma olhada. Deixa eu dar uma olhada no balão de pizza, gente. Ó. Tá vendo? É uma pizza. É uma fatia de pizza. Esse balão é enorme. Ele tem 80 centímetros. Tá? Esse balão eu paguei R$25,00 ou R$26,00 nele. Eu não achei caro. Porque eu achei que foi uma coisa bem diferente. Eu comprei dois. Desse de pizza. Comprei dois de pizza. Ó. E quatro desses vermelhos. Quatro desses vermelhos. E eu fiz dois maços. Fiz um maço com um de pizza a dois vermelhos. E o outro maço com outro de pizza a dois vermelhos. E daí eu coloquei no salão, assim. E coloquei um massinho atrás na cadeira que o Thomas ia usar. Gente, os balões pequenos eu paguei acho que R$8,00. Eu paguei menos de R$10,00 nos balões vermelhos. Nos de pizza eu paguei R$26,00. Esse site dessa Fly Balões. É uma loja que é só de balão, assim. Só de balão de hélio. Esses balões, esses valores que eu tô falando pra vocês, é sem o hélio. Eles, você pode daí... A gente tem a opção, né, óbvio, de comprar o troço de hélio inteiro. Pra mim é muito caro. Eu achei muito caro e eu não ia usar. Porque eu não ia fazer a festa cheia de balão, assim, entendeu? Era só pra dar realmente um realce, uma coisa diferente. Então, assim, eu achei melhor alugar, não alugar o hélio, ligar no dia da festa. Eu liguei pra várias e eu... E, gente, liguem e perguntem. Porque, assim, de uma loja pra outra, dessas que vendem artigos de festa, varia enormemente o preço. Então, assim, tinha lojas que pra encher esse balão aqui... E quando você compra na Fly Balão, ela fala as polegadas do balão. E é por essas polegadas que você vai ver quanto você vai pagar o hélio. Esse aqui é de 20 polegadas. 20? É, 20 polegadas, esse aqui. Esse hélio... O hélio desses balões, né, de cada um, variou de 4 até 11 reais. Então, você imagina. Então, cada balão que encher desse... Uma loja queria me cobrar 4,50, a outra loja queria me cobrar 11 pra cada balão. Então, assim, na hora faz pesquisa. Olha, quanto... Vocês enchem hélio, balão de hélio? Ah, enche o balão de hélio. Quanto que é pra encher cada balão, entendeu? Aí você anota. Essa Fly Balão, você compra... Eles mandam pra todo o Brasil e tem balões de todos os tipos. Você compra só o balão. Daí, no dia, geralmente é bom você encher no dia. Tipo assim, a festa vai ser de tarde, enche de manhã. Aí você, por perto, né, ou em volta, ou na tua cidade, você vê as lojas que oferecem hélio. Só que eles... É por balão, né, que eles falam o preço. É por unidade de balão. Então, assim, variou de 4 a 11. Então, assim, liga pra várias pra realmente saber. Já esse balão de pizza era o maior. Era, se eu não me engano, 35 polegadas esse aqui. Se eu não me engano, 35 polegadas. Esse aqui era maior. Esse aqui variou... O valor que eu paguei variou de 12... Tinha umas que queriam me pedir 12 reais pra encher cada uma. Até 20, assim. Então, assim, é uma diferença super grande, sabe? Aí eu acabei fechando... Não, não, 12, minto, minto, gente. Eu paguei 8. 8 pra encher esse de 35 e 4 pra encher esse daí. Foi a loja mais em conta que eu achei. E, assim, as outras lojas, chegava o absurdo de querer me pedir naquele 20, quase o valor do balão, sabe? Então, assim, então varia muito de loja pra loja. Então, ligue e pergunte. Você tem... Você vai encher... Vocês enchem em balão de hélio? Ah, enche... Enche em balão de hélio? Enche. Quanto é o de 20 polegadas? Ah, é tanto. Quanto é o de 35 polegadas? E você... Ah, como é que eu sei as polegadas? Quando você compra o balão, vem na notinha. Essa, pelo menos, essa Fly Balão, eu vou deixar o site aqui. Eles mandam pra todo o Brasil. E eles na notinha colocam quantas polegadas tem o balão. E daí é por essa polegada que você vai fazer a pesquisa de quanto é cada unidade pra encher. Pra gente, como a gente só ia ter esses balões, né? São 6 balões só. Pra mim foi melhor pagar por unidade pra encher o hélio. Mas tem gente que, dependendo da quantidade de balão que você vai usar, às vezes é melhor você comprar até uns botijãozinhos, que você paga acho que 150, e vem um botijãozinho que você joga fora depois. Você não precisa nem comprar aquele grandão mais caro. São botijõezinhos de hélio descartável, que inclusive na Fly Balão eles vendem. É descartável. Aí tem acho que dois tamanhos, você pode comprar o botijãozinho, eles mandam pra vocês também. Então dependendo da quantidade até vale a pena. A gente, como era só 6 balões, não valia a pena nem comprar esse descartável de 180 e pouco. Era mais fácil realmente pagar pra encher cada um. E é isso, gente. Mas ficou lindo, né? Gente, eu amei. Agora eu vou usar, na maioria dos aniversários eu vou usar, foi a primeira vez, eu não conhecia a loja. Assim, eu nem sabia que eu pudesse aqui no Brasil achar um balão de pizza. Gente, foi o máximo esse balão de pizza. Ficou lindo, ficou muito bacana. As crianças amaram, amaram. Enfim, foi tudo de bom. O final da festa, as fotos então da festa eu vou colocar no fim do vídeo pra vocês verem. Desculpa o tamanho enorme desse vídeo. Mil perdões. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Aqui todas as festas que eu faço, eu tenho três crianças e uma no forno. Todas as festas eu faço, eu explico pra vocês o que eu fiz, eu mostro a decoração e eu sempre faço alguma coisa. Sempre decoro, sempre faço festinha de aniversário. Então, se você gosta disso, se inscreve no canal, não esquece. E é isso, obrigada por ter assistido, gente. Até o próximo vídeo infantil. Beijo. Tchau. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, do you know the Muffin Man, do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, do you know the Muffin Man, do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, do you know 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 the Muffin Man? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL